E aí Salve galera, aqui é Oficial, trazendo mais um vídeo para você Estamos na praia de boa viagem, bora ver a movimentação do pessoal ali, como é que está Eita, o sinal, hoje o feriadão aí está lotado, hein galera Eita, o feriadão hoje promete A maré nesse momento está baixando, né E a gente vai acompanhar a movimentação O ponto da maré mais alto hoje, né Foi 10 horas e 53 minutos Hoje é dia 1º de maio, né, feriado, dia dos trabalhadores, está todo mundo se divertindo, curtindo a praia Por sinal, tem muita gente na praia hoje Olha só a movimentação galera Muita gente na praia hoje Rapaz, tem gente demais E as mesas, como vocês estão vendo, estão assim as mesas Olha para aí, está lotado Se você vier agora, não vai ter espaço nem para você sentar mais, parceira Lotado, bastante gente Gente de todo canto, muito movimentada Olha o pessoal, tomando banho Eita, gente demais galera Praia de boa viagem, né Como sempre Feriado, a turma gosta Tem gente demais galera Muita gente na praia hoje Está lotado, está lotado As piscinas naturais Que é o ponto mais movimentado aqui da praia, né E aí você vai vendo a movimentação do pessoal Menino, olha só que é gente, né Olha a movimentação Muita gente galera Gente demais na praia hoje Lotado Essa é a parte das piscinas naturais, né Onde concentra um número de gente Boa, né Porque a piscina Forma aqui essas piscinas naturais E o pessoal gosta de aproveitar esse trecho aqui, né É top demais, né galera Hoje está lotado o dia 1º de maio E o pessoal vê a praia de boa viagem Gente demais na praia galera Hoje feriadão, né Tudo fechado O pessoal aproveita Vem simbora aproveitar a praia de boa viagem Rapaz, tem gente demais, velho Meu Deus do céu Surpreendeu Eu não pensei que ia ter tanta gente assim, né Olha só As mesas, né As mesas Quem chegar aqui agora vai ficar em pé Essa é a verdade É, quem chegar a partir desse momento Não tem lugar para sentar mais não, galera Muita gente A praia está completamente lotada, velho Rapaz, e lá para frente aqui tem gente Dá uma olhada Gente demais, galera Rapaz, surpreendeu Estou aqui admirado Aí o mar, a água está bem azulzinha O sol também está ajudando A nuvem ali ainda, né Mas O sol está aparecendo Está quente Está quente Está 32 graus nesse momento no Recife, né 32 graus Está quente bastante E o pessoal está aproveitando aqui Olha só As crianças Os adultos Estão tudo na água, parceiro E aqui E o pessoal está tudo por ali na mesa Espaço para sentar Só se for na areia Porque na cadeira já não tem mais lugar, parceiro Nesse momento é meu dia, né E como a gente está olhando aí Não tem espaço mais não para sentar mais não Muita gente Olha só Aí você vai vendo, né A movimentação do povo aí, né Olha só Voltando também Muita gente hoje veio à praia de boa viagem, né Top, galera Muita gente na praia, né Pessoal hoje veio à praia valendo Vamos andar Vamos circular mais um pouquinho ali Para a gente acompanhar mais a movimentação E como vocês estão vendo, ó O mar está lindo A água está bem azulzinho, galera Praia de boa viagem É assim, parceiro Movimentação, né E esse ponto aqui Como eu já tinha falado, né Esse ponto aqui é o ponto mais movimentado Aqui da praia de boa viagem, né E justamente por conta disso mesmo A piscina natural Mesmo agora a maré alta Você vê que a onda chega bem fraquinha Aqui na borda da areia, né Enquanto isso o pessoal aproveita bastante Porque o mar O mar quebra lá nos arrecifes ali, né Vocês estão vendo o mar quebrando lá nos arrecifes Está aparecendo já A maré está baixando Enquanto isso o pessoal fica aproveitando por aqui Muita gente Vamos dar mais uma olhadinha lá para trás, né Olha só Gente demais, velho Rapaz, surpreendeu Eu estou aqui Rapaz, eu sei que boa viagem O pessoal sempre gosta de vir na praia de boa viagem Mas tipo Hoje aqui nas mesas Para você chegar aqui Para achar uma cadeira Para sentar aqui Está impossível, né O pessoal está sentado pelas areias Porque as mesas já está tudo cheia por ali Como vocês estão vendo E as piscinas naturais O pessoal está aproveitando bastante Tomando banho aqui O sol está quente O pessoal estava programado Esperando um sol para hoje, né E o pessoal esperava um sol para hoje aqui no Recife E venceu, parceiro E lá para frente é que tem gente Muita gente hoje veio à praia de boa viagem E como sempre a gente já vem fazer a cobertura, né A gente vem mostrar Tudo como é que está Muito top, velho Show demais, né A maré nesse momento está baixando Daqui a pouco a piscina natural começa a aparecer ali Esse ponto aqui A piscina natural fica bem Bem tranquila Olha a água Bem azulzinha, galera Muito top E ali para frente é que tem gente Ali para frente é que tem gente Dá uma olhada Muita gente hoje veio à praia, velho Você é Recife, Pernambuco Estamos na Praia de Boa Viagem Você que está chegando aí no canal agora Estamos aqui na Praia de Boa Viagem Recife, Pernambuco Deixa teu like, se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Se inscreva Porque a gente está sempre trazendo novidade aqui para o canal, né A gente sempre está trazendo vídeo novo aqui para o canal Deixando você informado E as mesas estão desse jeito aí Tudo cheio, parceiro Olha os prédios lá Alotada a praia hoje E a prefeitura com a sua ação aí Do pessoal com Com deficiência, né? Para a locomoção E eles têm aí Essas cadeiras fortuantes aí Que já ajuda demais para eles A ação aí Que é o Recife Sem Barreira, né? O nome As pessoas que não têm locomoção para ficar na praia O pessoal já vai trazendo aí Essas cadeiras aí Que é para o povo Aproveitar também da água, né? E a gente vai voltando Deixa eu dar um 360 aqui Para a gente ver A movimentação lá para trás Olha só Gente demais, galera Vim é na praia hoje, né? Muita gente veio à praia hoje Praia de boa viagem é assim, parceiro Pegou feriado Pegou feriadão Pro Japão de 20 E é certeza Movimento, né? Se mariar as mesas Está tudo já lotado ali Já não tem mais espaço E se a gente for andando A gente chega na praia do Pina aqui, meu parceiro E os 8 quilômetros de Orla Com certeza Vai ser lotado de gente Você vai vendo a movimentação do povo Passeando Voltando Outros indo Procurando o ponto melhor Para tomar o banho, né? Daqui para lá agora O mar já é aberto Aí você vê As ondas como é, né? E essa areia limpa Limpa que dá prazer, ó Chega, faz massagem nos pés Muito top, galera Praia de boa viagem Recife e Pernambuco Vai deixando teu like Vai se inscrevendo no canal aí Pra fortalecer a gente aí, beleza? Quem ainda não conhece o nosso canal A gente está sempre trazendo vídeo Todos os dias pra cá, né? O canal Sempre deixando Você atualizado A praia mais desejada do turista Boa viagem Vim no Recife A paradinha tem que ser aqui Na praia de boa viagem Ah, isso aí já é certo já, meu parceiro Quero mandar um abraço Pra todo mundo de São Paulo Rio de Janeiro Está sempre presente Aqui no nosso canal Deixando seu like O pessoal está sempre interagindo Com a gente aqui Muito obrigado pelo carinho De cada um O pessoal do Do Distrito Federal também Olha aí, olha o parceiro aqui Olha o parceiro aí Jogando bola aí Sempre a gente está mostrando Esse jovem aí Jogando Jogando futebol aí E aí o pessoal tomando banho Essa praia de boa viagem É muito top Muito chuva E você vai vendo Quem está aqui pra lá agora É que tem jeito Gente demais Se a gente fosse embora Até o Pino aqui, galera Agora é que tem jeito Lá pra frente Eu estou olhando aqui Gente demais Mais adiante Sem maria A água está bem azulzinha Bem limpinha Transparente a água Olha só Olha que lindo Meu Deus do céu Que maravilha Muito top O pessoal gosta De vir à praia Ficar jogando bola A extensão de areia Para cá Semana eu fiz um vídeo Mostrando essa extensão De areia aqui Estava sem mesa nenhuma Por ali Foi ontem Ontem parece Aí você vê hoje Como é que está Como eu digo direto A praia de boa viagem Ela só é mais movimentada No final de semana Sábado Feriado Domingo Aos final de semana O movimento aqui Da praia É bem maior Muito top A praia hoje Está lotada Essa água O sol Está tudo combinando Hoje Está tudo combinando O sol A água Muito top Muito show O sol O sol É muito top O sol É muito top O sol É muito top Tchau. 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 E com essas imagens vou me despedindo de você de mais um vídeo. Deixa teu like, se inscreve no canal. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, a confiança de estar aqui no canal do Guia Oficial. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Que vocês continuem sempre aí, nos apoiando aí, deixando seu like, seu comentário. Isso é muito importante para o crescimento do canal. A gente está atualizando vocês sempre aqui das praias de Pernambuco, né? Em troca disso, deixa teu like e se inscreve no canal. Tchau. Muito obrigado pela sua audiência. Fiquem todos com Deus. Tchau. Obrigado. Valeu.